Olá a todas e todos, é com imenso prazer que estamos de volta ao nosso canal, a nossa cozinha. E para comemorar esse retorno, eu escolhi uma deliciosa receita, a famosa Lambreta da Bahia. Eu vou apresentar para vocês os nossos ingredientes, que são ingredientes de uma receita básica, que se encontra muito nos bares daqui da cidade, de Salvador e do Recôncavo, que é o principal, a Lambreta, cebola e coentro. Tempera-se com sal, que tem que ser colocado bem pouco, e um azeite de oliva. Aqui elas já são lavadas, e eu vou cortar também os temperos, mas eu vou mostrar como foi que eu as lavei, porque é muito importante esse processo. O que a gente deve fazer é para limpar as nossas Lambretas. Como a gente coloca ela em água suficiente, deixa por um tempo, para ajudar a soltar a areia, um pouco da areia que tem, de onde elas são retiradas. Geralmente elas são encontradas no imangues, mas em uma parte mais areosa. Deixa aqui por um tempo, e depois a gente passa uma escovinha para ajudar a limpar mais. E depois de alguns minutos, aproximadamente uns 15 minutos, eu deixei ela na água, como já mudou a cor da água, a gente começa a limpar. A gente pega uma escovinha, que eu já deixo para essas coisas de cozinha mesmo, e a gente vai limpando rapidamente, separando dessa água, até terminar todas. Agora a gente vai enxaguá-las, de preferência em água corrente. Bom, agora vamos cortar nossas cebolas, que você pode cortar de várias maneiras. Eu vou sugerir rodelas. Rodelas finas. Mas que você também pode optar por cortar meia lua. Combina com o fluxo do mar também, meia lua. Eu estou cortando aqui para mostrar a vocês. Agora vamos picar um pouco do coentro, para os ingredientes principais, para dar o cheiro e o sabor. Aqui temos duas dozes de lambreta, e a cebola, o coentro, o sal e o azeite, como eu falei antes. Mas tem várias outras formas de se preparar a lambreta, né? Inclusive algumas pessoas acrescentam outros temperos, como tomate, até pimentão. Mas essa é a receita clássica, a receita básica, e que ela valoriza mais o sabor da lambreta. Agora vamos montar, né? Nossas lambretas, uma panela, que é interessante que seja uma panela que tenha uma tampa, que consiga fechar legal, né? Porque as lambretas, elas precisam cozinhar rapidamente, e bem fechadas, uma panela bem fechada. Quanto mais cozinha, mais ela fica dura, né? A borrachuda, o cozimento da lambreta é muito rápido. O tempo total de cozimento é no máximo 5 minutos, né? Para uma quantidade como essa. Aqui tem duas dozes, um pouquinho mais talvez, e 5 minutos de fervura é mais do que suficiente. Coloca as cebolas, vai depender do seu gosto. Aqui eu coloquei duas cebolas grandes, né? Porque serve também como acompanhamento. Você pode ir soltando as argolas. E depois você coloca o coentro e um pouco de sal. Aqui o coentro, né? Cortado, não precisa ser muito miúdo, mas também tem que dar uma picadinha. E eu vou deixar um pouco para o final, para feitar melhor o prato. O sal, como eu falei, é muito pouco, porque a lambreta, ela já vem com certa quantidade de sal. Então, para não ter o risco de salgar. E aqui o azeite. Coloca uma parte agora já no cozimento. E não precisa colocar água, mas para fazer um pouco mais de caldo, que geralmente a gente toma junto com a lambreta, pode botar meio copo de água aqui no cozimento. Tampa. E cinco minutos de fervura, no máximo, já é o suficiente. Que ela está pronta quando ela está toda aberta. E você pode até ouvir, né? O estalar das lambretas, quando elas começam a abrir. Depois desse tempo, já pode servir. E eu já estou ouvindo uma zoadinha, né? As nossas lambretas já estão abrindo. É bem sutil, mas a gente consegue ouvir. Então, daqui a dois minutos, ela já deve estar pronta. Vamos ver como estão nossas lambretas. Olha como já aumentou o volume, porque elas, ó, se abriram. Aqui faltam poucas abrir. Nesse momento, antes de desligar, coloque um pouquinho mais de azeite de oliva. Volta a tampar. E desligamos. Ok. Quero mostrar a vocês como é que ela deve ficar, né? A lambreta, o poncha, é isso aqui. Se passar desse tempo de cozimento, cinco minutos, mais ou menos, de fervura, ela fica murcha. Então, perde toda essa suculência, que é a delícia da lambreta. O cheiro, como sempre eu digo, infelizmente vocês não podem sentir ainda daí. Mas está maravilhoso. E vou agora preparar um pirão com esse caldo. Vou fazer o pirão, né? Uma técnica que a gente tem para que evite empelotar é você colocar numa parte do líquido frio ou morno, né? Pode ser o próprio caldo da lambreta ou um pouco de água. Mas para ele ficar com bastante sabor, eu vou colocar aqui o suficiente, né? Para que não fique muito grosso também o nosso pirão. Aí aqui a gente coloca no caldo. Depois que colocar aqui, você liga o fogo. Então, fogo. E começamos a mexer. Essa técnica aqui é praticamente infalível, né? Seu pirão nunca vai empelotar, embolar, como a gente fala aqui. E aqui estamos finalizando o pirão, né? Porque para acompanhar a lambreta tem que ser um pirão bem molinho. É praticamente um creme. Montando nossas lambretas para serem degustadas. Aqui a cebola. Que também serve como um acompanhamento. Além do sabor, né? Pronto, estamos aqui com nossa lambreta. Que está linda e cheirosa e gostosa. E como é que se come a lambreta, né? A forma principal, né? Que a maioria gosta é comê-la assim. Né? Aí aqui você tempera com limão, com a pimenta, né? Nosso molho lambão. Tem no nosso canal a receita. Você coloca um pouco do limão. Algumas pessoas colocam limão no cozimento. Mas não é o tradicional. Delícia. E temos o nosso pirão. Que eu sugeri. Que você também pode fazer dessa forma. Né? Completar a conchinha com o pirão. Olha que lindo. E quem não quiser tanto contato, pode usar um garfo, coloca as conchinhas em outro prato e usa um calher, tá? Para se deliciar. Mas basicamente serve-se a lambreta, né? Com sua cebola e o seu caldo. Que vem à parte e você toma acompanhando. E você também pode temperar com o limão e sua pimenta. Delícia. Lembre-se que é flor de zíaco. E tá aí. Essa é a nossa dica, né? Para esse carnaval em casa. E para alegrar esses dias. Bom apetite e boa festa.